E aí, pessoal! Meu nome é Fábio Machado e hoje vamos fazer mais um Gameplay de Terratec. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos brincar um pouquinho mais com a nova empresa, tá? Vamos fazer algumas missões bem bacanas e também nós vamos... uns combates bem malucos, mas o mais legal são os pequenos discos voadores que a gente vai fazer. Vamos embora pro Gameplay! E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um Gameplay de Terratec. Antes da gente começar esse Gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações e assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio. Eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza, pessoal? Então, ó, estamos aqui de volta em Terratec, tá, pessoal? Estou recarregando meu Tec aqui, né? Meu veículo, porque nós estamos precisando de energia. No episódio de hoje nós vamos continuar fazendo missões da Better Future e da Venture, porque são as duas únicas empresas que nós não estamos no nível máximo ainda. Quer dizer, da GSO a gente não está no nível máximo ainda, mas nós vamos estar. Vocês podem ver, eu mudei minha câmera de posição porque a interface do jogo mudou toda, tá? A parte das missões, ó, tipo, está diferente agora. É, é, a parte das empresas também. A parte dos itens. Ela não mudou, ela foi reorganizada. Em vez daquela janelinha, a gente tem os itens aqui agora, todos os blocos, ou por tipo de bloco ou por tipo de empresa, tá? Não mudou, ele só está reorganizado, tá, pessoal? Então vamos pegar um pouco de madeira para a gente poder, é, melhorar. Aqui a nossa base hoje, ela serve para duas coisas, pessoal. Primeira, para vender os itens que a gente pega, né? Tipo, toda tralha que a gente pega, a nossa base é responsável pela venda deles. Segundo, para reabastecer nossos tecs, né, nossos carros. Enquanto a gente reabastece, pessoal, vamos pegar aqui algumas novas missões, tá? Como eu falei, nós vamos focar nas missões, a gente pode até focar na GSM também, porque a GSM é uma das empresas que a gente não está no nível máximo, tá? Estamos indo em direção ao nível 5 ou 6, vamos correr do tipo. Mas, Venturi e Hawkeye já estamos no máximo. Então vamos pegar da GSO, vamos anti-gravity racetrack, legal, vamos ver isso aqui. Ahn, vamos fazer essa daqui e esse daqui também, massa. Nós temos duas missões agora da Benefiture, nova empresa, o que é muito bom. Já estamos no nível máximo de energia, vamos fazer então essa da corrida, que essa da corrida a gente pode comprar um carro, ou seja, mais peça para a gente, né? Destruir isso aqui, pipoco, não aguenta 2 minutos de porrada comigo. Já foi, vai embora. Ahn, talvez eu tenha atacado com um pouquinho de força aqui, mais do que deveria, mas ok. Ok. Ah, missão concluída. Ah, isso não é a missão. É, seu corredor. Hahaha, não aguentou nada, maluco. Massa. Ok, vamos aproveitar quem está aqui, pegar aqui mais algumas coisas. O que é que nós temos de Benefiture novo? Lança chamas de plasma. Deixa eu botar aqui, aqui do ladinho, só para a gente testar. Bonito, hein? Bonito, hein? Ah, tem umas armas novas que eu quero até mostrar para vocês aqui. Nós temos um tipo de laser, velho. Vai muito longe, velho. Ó. Vai muito longe esse laser, velho. Pena que a gente só tem um. É, esse daqui, esse daqui é muito legal. Ele é tipo aquele laser, só que ele é direcional. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Vamos colocar alguns blocos. Só para ver se ele dispara. Tá disparando? Tá, maravilha. Vamos ver aqui, nas armas, laser. Ó. E ele gira. Ele gira atrás do inimigo. Vou deixar ele aí, por enquanto. Não tá tão... Não tá tão feio. Tem giroscópio pra caramba nessa empresa nova, velho. Isso aqui é para uma moto. Ah, para botar aqui. Ah, ele não deixa a moto cair. Legal. Se tiver alguma missão de corrida, vamos fazer numa moto. Ah, nós temos o canhão móvel da Benefiture. Da Benefiture. E nós temos também um gerador de plasma. O gerador de plasma, onde vocês me disseram que você pode utilizar qualquer bloco para gerar energia com ele. Tá? Só que ele só funciona ancorado também. Então... Não sei se é muito legal isso. Mas ok. Vamos... Outra coisa. Nós temos o canhão móvel. O canhão móvel a gente usa para vender diretamente no nosso carro. Na Venture, nós temos também a refinaria móvel. Vamos tirar esses lasers daqui. Vamos botar aqui de ladinho. Então vamos pegar a refinaria móvel e botar ela assim de lado, ó. Pronto. Porque ela vai pegar os blocos aqui, como vocês estão vendo. Vamos pegar um silo. Preciso de um silo agora. Maravilha. Então estamos entregando aqui somente os blocos refinados agora. Maravilha. Aí a gente pega o canhão móvel da Benefiture. A gente tem da GSO também. A gente tem da Venture também. Mas vamos utilizar o da empresa nova, né? Muito melhor. Ah... Cadê o canhão? Canhão móvel. A gente coloca ele... Eu quero pegar só os que saíram da refinaria. Então vamos deixar aqui assim. Pronto. Ah, peraí. Eu não preciso nem do silo. Vamos vender esses que estão aqui. Vou mostrar para vocês que ele não precisa nem do silo. A gente só precisa da refinaria só. A gente vende enquanto está andando. Eu estou ancorado, tá? Mas vou desencorar. Eles continuam funcionando, ó. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. Então eu posso jogar aqui, ó. Eita. Vamos fazer. Então a refinaria vai trabalhar e vai jogar dentro do silo. Mas nós podemos melhorar isso aqui. Nós não precisamos de pressa, né? Nós não precisamos de pressa. Pronto. Que aí a refinaria vai pegar e vai jogar diretamente no silo agora. Vamos tirar isso tudo aqui. Ai meu Deus. Pronto. Ela está fazendo, ó. E está vendendo automaticamente. Isso aqui é o bom. Então vamos fazer essa da corrida. Mas é uma corrida de antigravidade, né? Então provavelmente eu vou precisar voar. Não vamos poder utilizar uma moto. Uma coisa que eu percebi, pessoal. Esse carro não é muito bom em subir montanhas. Então talvez eu tenha que... Talvez a gente tenha que já pensar numa futura melhora desse carro daqui. Outra coisa que eu notei. As missões estão cada vez mais longe. Então nós temos que nos preparar para montar algum tipo de veículo aéreo já. Ah, sim. Aí no futuro, a Venture tem um gerador de energia móvel também, né? Então nós poderemos gerar energia enquanto estamos andando. Sem a necessidade de estar ancorados. O que é bom, né? Não gera tanta energia, mas pelo menos ele dá aquele suporte legal durante o combate. E que eu não consigo ancorar, por exemplo. Vamos lá. Chegamos aqui. Então nós podemos comprar. Vamos deixar ancorado. Qual o veículo que ele vai nos oferecer? 100 mil? Caramba, velho. Mas deve ser peça boa. Vamos gastar, vamos gastar. Bora gastar. Não. Em tese. É a mesma. Não entendi. Nossa senhora. Foi embora. Ah, ele para. Tô gostando. Agora qual é a frente desse carro? Eu nem sei qual é a frente desse carro. Tá, a frente desse carro é essa daqui. Ok. Ahn. Ahn. Tá. Então vamos tentar começar essa missão, né? Dá para ver que é necessário ter um carro que voe muito alto. Porque como vocês estão vendo, o negócio de entregar a missão está muito... Agora ele é muito difícil de pilotar, mano. Caramba. Olha. Sobe. Desce. Sobe teu inimigo aqui. Mas, por minha sorte, a altura... Mas, dá para fazer verdadeiros discos voadores com isso daqui. Ó. Que legal, velho. Abaixou. Uh. Espera aí. Esse carro nem tem ar, mano. Não ataca o meu carro, não. Ah, é meu drone. Ok. Aê. Conseguimos. Vai entregar a caixa aqui, né? Exatamente. É difícil de pilotar isso aqui, velho. Acho que precisa de alguns estabilizadores isso daqui para voar melhor. Tá. Vamos pegar o carro. Vendo. Vamos vendo. Vamos botar isso aqui no inventário. Depois a gente olha as peças que tem nele. Vamos pegar a caixa dos novos itens lá agora. Vamos descer aqui para pegar. Devagar. O que é que nós temos aqui? Temos alguma coisa novinha aqui. Que é isso aqui. Landing gear. Ah. O iron duplo. Legal. Isso aqui é o quê? Ah. O fabricador. Ah. Ok. O fabricador. Pequenininho, velho. Mas faz sentido que a better feature, você não deve fazer grandes naves, né? Bolha de reparo da better feature. Ela é grande? Não. Razoável. Tá. O que é que nós vamos fazer para a gente poder agilizar o nosso retorno para a base? Vem para cá, meu. Não vai atacar inimigo não, pelo amor de Deus. Você não tem potência para isso, não. Vamos lá. Nós vamos salvar esse tech. Tá salvo. Maravilha. Esses itens não me interessam agora. Até porque tem pouco. Vamos entregar ele para o buraco negro. Maravilha. Vamos voltar para a base só com o nosso dronezinho. Vai ser mais do que... Só que eu não posso bater e quebrar nada, né Flávio? Vamos lá. A gente vai ter velocidade, mais velocidade para voltar do que com o caminhão grandão. O único problema é que a gente vai ter que recarregar as baterias dele. Mas olha a velocidade que a gente está voltando para a base. Muito melhor. Até porque eu não quero arriscar encontrar inimigo que atire no drone e a gente perca as peças, né velho? Então por isso que eu estou indo com mais cuidado do que o normal. Esse bichinho voa bonito e voa, viu? Chegando... Pronto. A gente vem aqui. Maneja techs. Opa! Bora. Fogo de laser nele. Bora. Massa. Maravilha. Então a gente vem aqui, load tech, escolhe nosso caminhão. Pronto. Temos nosso caminhão aqui. Nós simplesmente podemos vir aqui, encostar, travar aqui no lugar, né? Para a gente poder recarregar nossas baterias. Que é muito bom. Olha o laserzão a distância. Bzzz, bzzz. Destruidor de árvores esse laser da Better Future, velho. Caramba, mano. Bzzz, 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 bzzz. Ele só não aponta para baixo, né? Então quanto mais baixo o laser tiver, melhor, né? Destruí aquele carro ali que nem percebi, mano. Olha ele virando inimigo, ó. Homem, bzzz. Já era, velho. Caramba, mano. Estou tentando minerar aqui e não consigo. Vamos atacar todo mundo ali, bora. Um, dois, três e todo mundo mirou e pum. Pum. Só vi os pedaços voando, meu irmão. Pum. Já era, maluco. Vem vindo mais inimigos. Pode vir. Pode vir. Isso é tudo ruim. Como eu já falei. Ó, 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 ó. Qual é a tua, meu irmão? MEGA KENON! Rapaz! O cara me atacou com o MEGA KENON, amigão. Ah, tá me zoando, mano. O que é isso, rapaz? MEGA KENON. Esse povo não sabe brincar, não. Uh! Terminou a missão. Massa. Opa! O que é isso aqui, melão? Olha o tamanho do canhão, maluco. Hum, lançador de missão da GCO. Lançador de missão da GCO é muito bom, velho. Caramba, mano. Dispara. Olha o tamanho do, 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 da Lapa do canhão, velho. Atira pra cima. Não atira pra cima, não? Atirou. Ah, mas demora pra atirar, meu amigo. Tá no gibi, não. Que demora pra atirar, não, viu? Bem, nós conseguimos algumas coisas novas aqui da GCO. A, a, a Big Berta, né? Alguns Megaton KENON que são muito bons. Inclusive, eu acho que eu vou tirar da GCO e vou colocar os Megaton. Porque, e, e, e... Eles ocupam muito espaço. Esses canhões da, da... Da roca, velho. São bons. Mas ocupam muito espaço, mano. Poxa, pena que eu só tenho um lançador de missão, velho. Ia ser tão bom, mas... Bota assim, então. É muito bom esse lançador de missão da GCO, velho. Lembra que eu fiz um carro com vários desse? Ó. Mua. Maravilha. Aquele atira em sequência. Tipo, que nem que nem uma, 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 uma metralhadora. E o canhão da GCO atira mais. Do que o canhão da roca. Do que aquele, né? O canhão de torre. Mas tem missão que já é aqui, já? Tapa pouco da poxa, mano. Não durou foi nada. Leirazinho traseiro. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Boa. Não tem mais, né? Tem alguma coisa com mísseis atirando em mim. Também tenho mísseis. Caramba, que até que tem a mísseis perigosa, velho. Meu irmão. Nossa, rotor grande. O que é isso aqui? Trap, door, assalto, laser. Nossa senhora, o que é isso? Ah, entendi, entendi. Bonitinho, bonitinho. Muitas das peças da nova empresa são muito... É muita decoração, velho. Então... Paladín Bomb? Que isso, velho? Ah, o lançador de bomba. O lançador de bomba, velho. Pra fazer avião bombardeio, velho. Que massa, mano. O laser traseiro. Não, não ataque. Ah, tem alguém com mísseis atacando o meu drone. Não. Filho da mãe. Agora que ele tá aguentando dois minutos de porrada sou eu. Morra. Irmão, meu drone, a gente levou umas porradas agora agora. Devagarzinho, vamos arrancando os pedaços aqui agora. Já era. Meu irmão. Quer dizer, estamos começando a enfrentar inimigos com mísseis, velho. Mísseis é uma das mais perigosas que tem nesse jogo. Nossa, meus mísseis foram destruídos, velho. Agora que eu percebi. Como se meu escudo vai tão longe, velho? Caramba, que tristeza, velho. Perdi todos os meus mísseis, velho. Ok, deu uma melhorada no drone. Vamos seguir em frente agora. Decepcionado porque eu perdi meus... Meus lasers, mas... Quer dizer, meus mísseis, né? Não dá nem pra comprar porque eles são muito caros, velho. Ok, vamos lá. Chegamos na área da missão. Mas... Perceba que é bem mais alta a área da missão, né, velho? O que provavelmente... Nos obrigará... A utilizar algum bloco diferente aqui que aumenta a capacidade de voo. O que é isso daqui? No. No. Pronto, fiz aqui um veículo novo Só pra gente ter a possibilidade de fazer essa missão E perceber que eu fiz até melhor do que aquele outro lá Dá pra controlar bem melhor Vamos, não, sai pra lá Agora eu tenho um daqueles blocos de controle, deixa eu ver Tenho, vou ver, power control aqui Então eu consigo estabilizar agora Pronto Mantendo uma altura boa Agora eu consigo estabilizar, vamos ver Bom, controlar tá bem mais fácil Como vocês podem ver, ele tá respondendo bem melhor pras laterais Subindo e descendo também, um veículo mais leve O que me leva a crer que talvez uma fortaleza voadora seja um pouquinho pesada de levantar e de controlar Mas vamos ver Mas ó Bem bacana velho Tamo indo Maravilha Conseguimos Conseguimos Perfeito Vamos então buscar lá Nossa, um multibox Não ataque meu carro não Puxa Puxa Não bastou quase ter perdido ele Eu vou até fazer uma foto dele pra ele poder salvar, né Nova Craft Ok, mais algumas ferramentas pra voo Tá bom Tá bom Maravilha Bom pessoal, vamos dizer que eu limpei por aqui Espero que vocês tenham gostado Brincamos aí um pouquinho mais com a nova empresa, né Tipo, bem bacaninha a forma de voo Talvez mais alguns giroscópios aqui dê mais estabilidade Precisa que não ficar esse 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 movimento aqui quando ele vai pra frente e pra trás, né Talvez a gente consiga dar uma Uma melhorada com alguns giroscópios a mais Que o que não falta aqui, meu filho É giroscópio Mas bem É Já dei uma melhoradazinha já Só em fazer isso aqui Já não tá Pulando tanto por lado como tava antes Maravilha Mas é isso Espero que vocês tenham gostado, pessoal Valeu e até a próxima